Bom pessoal, dando continuidade e finalizando este tema sobre reações de adição, vamos ver agora a dihidroxilação anti. As reações de dihidroxilação são caracterizadas pela adição de OH e OH em alceno, dois grupos OH, duas hidroxilas, por isso o nome dihidroxilação. Como exemplo, considero a dihidroxilação de etileno para produzir etileno glicol. Então a gente tem o etileno que sofre de hidroxilação e aqui eu tenho o composto dihidroxilado. Há uma série de reagentes adequados para realizar esta transformação. Alguns reagentes preveem dihidroxilação anti, enquanto outros proporcionam uma dihidroxilação sim. Assim, exploraremos um procedimento em duas etapas para obter a dihidroxilação anti. Que seria a reação com um peróxido, alceno submetido a um peróxido. Aqui eu tenho a formação de um intermediário chamado epóxido, seguido por tratamento com água em meio ácido, gerando então o meu diol com uma configuração trans, mais o enantiômetro. A primeira etapa do processo envolve a conversão do alceno em um epóxido e a segunda etapa envolve a abertura do epóxido para formar o diol trans. O epóxido é um étercíclico de três membros. Então, como que esse epóxido é formado? Bom, o peróxido é essa espécie que tem dois oxigênios, uma ligação oxigênio-oxigênio. Essa ligação oxigênio-oxigênio é uma ligação muito fraca, então normalmente essa ligação pode se romper. E nesse caso aqui o par de elétrons fica com esse oxigênio aqui, que é o oxigênio ligado à carbonina. Então, a dupla ligação interage com o oxigênio que fica deficiente de elétrons, ou seja, eu tenho uma polarização induzida dessa ligação aqui. Esse oxigênio fica com delta mais e esse com delta menos. Então, a dupla ligação ataca aqui. O par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio ataca esse carbono, que em outras circunstâncias se transformaria em um carbocátion, mas não se transforma em um carbocátion. O que acontece é que esse carbocátion, ao invés de se formar, ele é estabilizado por essa ligação aqui. E a carbonina se desfaz, essa carbonina aqui, com a captura do próton, a captura desse próton aqui. E quando essa ligação oxigênio-oxigênio se quebra, eu tenho uma nova carbonina formada nessa posição aqui. O estado de transição com tudo acontecendo ao mesmo tempo é esse aqui. Observem a formação do epóxido e aqui a formação e quebra de ligações deste sistema aqui. Então, como resultado, eu tenho um epóxido mais um ácido carboxílico. Observem que o epóxido, ele é sim, ou seja, sempre eu tenho os dois grupos para cima ou os dois grupos para baixo, que é a característica de um processo consertado, que é a formação desse epóxido aqui. Em seguida, esse epóxido sofre abertura de anel, catalisada por ácido. O epóxido é muito similar, principalmente depois que ele sofre a protonação, ele interage com água em meio ácido e aprotonado, para formar um epóxido que tem o oxigênio com a carga formal positiva. Ele é muito similar ao íon bromônio e ao íon mercurino. E dessa forma, ele fica suscetível ao ataque do nucleófilo, que vai ser a água. A água pode atacar esse carbono aqui, quebrando essa ligação, para formar o diol trans. Ou a água pode também atacar aqui, quando a água ataca aqui. O que acontece? Essa ligação aqui é quebrada e o diol vai ser o enantiômero desse aqui. Vai ser um diol com um OH para baixo aqui e um OH para cima aqui, que seria o enantiômero desse. Aqui ele não foi escrito, mas aqui está mostrando que forma o par de enantiômeros. Na primeira parte do processo, o peróxiácido, que é o perácido, reage com o alceno para formar o epóxido. Os peróxiácidos se parecem com o ácido carboxílico na estrutura, possuindo apenas um átomo de oxigênio adicional. Aqui dois peróxiácidos comuns, o ácido peróxiacético e o ácido metacloroperbenzoide, que é esse aqui. Os peróxiácidos são agentes oxidantes fortes e capazes de fornecer um átomo de oxigênio a um alceno em uma única etapa. O produto é um epóxido, uma vez que o epóxido tenha sido formado, pode então ser aberto com água sob condições catalisadas por ácido ou catalisadas por base. No mecanismo anterior, vemos a abertura de epóxido catalisada por ácido. Nessas condições, o epóxido é protonado pela primeira vez para produzir um intermediário que é muito semelhante ao íon bromônico, como eu disse anteriormente. Aqui seria o epóxido protonado, aqui o íon bromônico poderia ter sido colocado o mercurínio também, que é o Hg+, que também é semelhante. O epóxido protonado pode ser atacado pela água por trás. A necessidade do ataque por trás explica a preferência estereoquímica observada para a adição anti. Na etapa final do mecanismo, o íon oxônio é desprotonado para produzir um diol trans. Aqui um exercício, faça a previsão do produto principal para cada uma das reações. Então, aqui, qual seria o produto na qual este alceno aqui é submetido às condições de formação de diol através da reação com o ácido metaclórico-hermenzoico seguida por água em meio ácido. O produto é um diol, passando pelo intermediário epóxico. O diol é trans, aqui a gente não precisa se preocupar com a regioquímica, porque é hidroxila de um lado e hidroxila do outro. Dois grupos iguais. E a estereoquímica é anti, uma hidroxila para frente e outra para trás. E no enantiômero, uma é para trás e a outra é para frente. Aqui, eu só tenho um centro quiral formado, então não cabe falar se é sim ou anti, se é cis ou trans, e aqui eu só tenho um centro, então vai ser um par de enantiômeros. E aqui, dois centros formados, dois centros quirais formados, então eu tenho o produto, o diol trans, mais o enantiômero dele, que é um outro diol trans. Além da dihidroxilação anti, a gente tem também a dihidroxilação sim, que é onde as duas hidroxilas entram do mesmo lado. Quando um alceno é tratado com tetróxido de ósmeo, que é o OSO4, produz-se um éster de osmato sílico. Então, aqui seria o éster de osmato, é muito semelhante a um éster mesmo, só que aqui eu tenho um ósmeo ao invés de um carbono. O tetróxido de ósmeo, o OSO4, se adiciona através do alceno em um processo consertado, em uma etapa só. Vamos lembrar, processos consertados favorecem a informação de produtos sim, com os dois grupos do mesmo lado, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ambos os átomos de oxigênio se ligam ao alceno simultaneamente. Isso, efetivamente, acrescenta dois grupos na mesma face do alceno. Daí, a adição 5. O éster de osmato síclico, que resulta, pode ser isolado e depois tratado com sulfito de sódio aquoso ou bisulfito de sódio para produzir o diol. Então, esse diol que é formado, aliás, esse esterosmato síclico que é formado, através da interação do alceno com o tetróxido de ósmeo, ele pode ser tratado em meio ácido aquoso para sofrer uma conversão, aliás, uma clivagem, e essa clivagem aqui, né, leva a formação do diol, ela libera o diol, na verdade, né, eu fico então com as duas hidroxidas libres. Esse método pode ser usado para converter alcenos em dióis, com rendimentos bastante elevados. Mas existem desvantagens, em particular, o tetróxido de ósmeo é caritóxico. Para lidar com essas questões, vários métodos foram desenvolvidos que utilizam um co-oxidante que serve para regenerar o tetróxido de ósmeo à medida que este é consumido durante a reação. Os co-oxidantes típicos incluem N-óxido de N-metilmorfolino, que é o chamado N-MO, e hidroperóxido de tercobotida, né, então, como o tetróxido é caro, né, o que que é feito? É feita a oxidação com o tetróxido, né, na qual, após o tratamento em meio ácido, libera o diol. E esse produto da oxidação, né, o tetróxido, quando ele se oxida, ele se, né, ele oxida outra molécula e ele mesmo se reduz, né, ele sofre uma redução. Toda, são dois processos opostos, né, todo mundo que oxida alguém, ele mesmo se reduz, uma molécula que reduz alguém, ela mesmo se oxida. Então, como ele é reduzido nesse processo, eu utilizo o co-oxidante, ou seja, na presença de N-MO, que é essa molécula aqui, ou na presença de hidroperóxido de tercobotida, o resultante, né, o produto resultante da redução de tetróxido de ósmo, ele é re-oxidado, por isso que é chamado co-oxidante, porque ele oxida de novo esse produto, esse subproduto aqui em tetróxido de ósmo, então esse tetróxido de ósmo volta para o ciclo e pode fazer uma nova oxidação. Então, eu tenho aqui um ciclo oxidativo, né, na qual o produto resultante aqui, que é o OSO3, ele dá um oxigênio aqui para o sistema, então ele forma o OSO3, OSO3, na verdade ele dá dois oxigênios, né, quando ele interage aqui ele dá dois oxigênios, então tem o OSO2 aqui, então ele é re-oxidado e pode novamente participar do ciclo, fazer uma segunda oxidação. Então, eu posso usar ele em quantidades catalíticas, né, quantidades pequenas, já que ele é caro e tóxico, quantidades pequenas causam menos risco, né, para o manuseio e também uma vantagem econômica. Um método diferente, embora mecanicamente similar, para obter a dihidroxilação, sim, envolve o tratamento de alcenos com permanganato de potássio frio em condições básicas. É muito parecido com tetróxido de ósmo, a diferença é que é um manganês ligado a quatro oxigênios, chamado permanganato de potássio. Então, esse éster manganato aqui não é isolado, ele não é estável, diferente do éster osmato, ele não é estável, então ele é só um intermediário que, após o tratamento com hidroxil de sódio, o meio racional hidroxil de sódio, ele já libera aqui o meio diol. Então, aqui é um exercício, faça a previsão dos produtos para cada uma das seguintes reações. Em cada caso, certifique-se de considerar o número de centros quirais que estão sendo formados. Então, o tetróxido de ósmo catalítico em NMO, ele leva ao diol, sim, mais o enantioma. Diol, sim. Dois oxigênios para o mesmo lado. Aqui, mesma coisa, diol, sim, só que aqui não é sim, né? Esse hidroxilo aqui não está em um centro quiral, eu só tenho um par de enantiômeros, sem precisar se preocupar com a consideração de sim ou outro. Um par de enantiômeros, hidroxila para frente, o outro enantiômero, hidroxila para trás. Aqui é sim, só que é um produto meso, devido à simetria, eu não tenho um par de enantiômeros, porque a imagem especular desse composto aqui vai ser um outro igual a ele, então ele é meso. Clivagem oxidativa. Existem muitos reagentes que adicionam ao alceno e clivam completamente a ligação carbono-carbono. Nesta sessão, exploraremos uma dessas reações chamadas ozonólise. Considere o seguinte exemplo. Um alceno submetido ao tratamento com ozônio, que é O3, seguido por DMS. Olha só o que acontece. Eu tenho carbonila de um lado e carbonila do outro. Essa ligação é cicliva e eu tenho oxigênio inserido em cada lado da ligação dupla I. Para entender como essa reação ocorre, devemos primeiro explorar a estrutura do ozônio. O ozônio é um composto com as seguintes estruturas de ressonância. Então aqui eu tenho O3, a outra estrutura de ressonância, para o O3. O ozônio pode ser preparado no laboratório, onde pode servir para um propósito útil. O ozônio reagirá com o ozônio para produzir um ozonídeo primário, chamado molozonídeo, que sofre rearranjo para produzir um ozonídeo mais estável. Então aqui o ozônio interagindo com a ligação dupla, a partir dos seus oxigênios da extremidade, formando um chamado molozonídeo ou ozonídeo inicial. Se uma ligação oxigênio e oxigênio já é fraca, vocês imaginam duas seguidas assim. Então esse intermediário aqui é extremamente frágil e ele pode se quebrar, gerando dois novos fragmentos. Esses dois novos fragmentos aqui se reorganizam, voltam a formar um ozonídeo. Agora sim um ozonídeo um pouquinho mais estável, porque eu tenho a ligação oxigênio e oxigênio aqui. E o oxigênio sozinho, mais longe dessa vez, isolado. Quando um agente redutor, quando tratado com um agente redutor suave, o ozonídeo é convertido nos produtos. Então, aí o que acontece? Quando eu tenho um oxigênio e eu o trato com ozônio, seguido por DMS, o DMS ou zinco, pode ser qualquer um dos dois, ele vai clivar esse ozonídeo aqui, e é um agente redutor liberando dois compostos carbonílicos. Então, é o que acontece aqui, eu tenho ligação dupla e essa ligação dupla aqui, quando tratada com ozônio e DMS, libera carbonila de um lado e carbonila do outro lado. Faça a previsão do produto da seguinte reação, ozônio e DMS. Aqui eu tenho um alceno, olha só o que acontece. Aqui uma dica, como eu prever o produto dessa reação, o que eu faço? Eu vou esticar essa ligação aqui, eu tenho um alceno aqui, eu vou esticar o alceno. Quando eu esticar o alceno, eu vou quebrar ele no meio, vou imaginar que ele está quebrando exatamente no meio aqui. Então, é o que está sendo feito aqui. Ah, sim, eu tenho outro alceno aqui também, eu tenho duas ligações duplas. Então, eu pego uma borracha, apago aqui, pego uma borracha, apago aqui. Onde eu apaguei, eu coloco o oxigênio. Apaguei aqui, ponho um oxigênio nessa ponta e um nessa ponta. Apaguei aqui, ponho oxigênio nessa ponta e um nessa ponta. Então, assim eu consigo prever qual o produto da reação. Essa quebra aqui partiu a molécula em duas, então eu tenho esse composto carbonírico e tenho esse composto carbonírico aqui. E essa quebra aqui abriu o ciclo, né? Então, esse composto carbonírico aqui, que era ciclo, ele passa a ser um composto aberto, né? Porque o tratamento com ozônio, ele quebra a ligação dupla no meio, coloca um oxigênio em cada ponta. Aqui, mais exercício para fazer a previsão, né? Então, utilizando aquela dica do slide anterior, é só a gente quebrar a ligação e colocar um oxigênio em cada extremidade. Então, oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui. Aqui, ó, oxigênio aqui, dois oxigênios, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí, como é que fica o produto? Dois equivalentes da mesma molécula, né? Essa é igual a essa. E aqui, mesma coisa. Há uma simetria aqui, né? Então, na hora que eu quebro, eu tenho dois equivalentes da minha carboneira, do meu aldeídeo aqui. Dois desse aqui. Certo, pessoal?